Exatamente, Allan Henrique, que o sistema de comunicação anunciou três demissões em dois dias. Você vai saber agora quem foi demitido da empresa, né? Mas dois profissionais do sistema Correio de Comunicação foram desligados da empresa. Traça-se de Josival Pereira e Marcos Rosen. Este é o segundo dia a seguir em que são as conhecidas as demissões do sistema. Após a jornalização, a latera também tem sido comunicada que não faria mais parte dos quadros de funcionários da empresa na quarta-feira, dia 8, né? Josival atuava como editor do Porto Correio e Reio e comentarista do programa Correio e Debate no 98,3 FM. Já Marcos atuava como cargo de direção. Em contato com o polêmico da Pacaíba, o jornalista Josival confirmou o desligamento e brincou, afirmando que agora poderá curtir os festejos de estrangeiro. Josival e São Pedro, que o homem tá alegre, né? Gente de uma delição como essa. Tem que curtir a vida, né? Tá lá, acho que certo. Depois arruma um emprego. Sobre o futuro, ele disse que ainda não tem analisado as possibilidades. Hoje ele é comando o seu blog pessoal, que é o www.josivalpereira.com.br. Isso aí, Josival tá com tudo em cima, não tá reclamando de nada. Depois do seu João, depois da função, depois de comer o milho, depois de fazer o que tem que fazer, ele vai arrumar um emprego de volta aí com toda certeza. E ele que trabalha aí também como jornalista particular. É isso aí, essa informação aí do Polêmica da Paraíba, após essas tristes três demissões, né? Pois é. Fazer o quê? A gente fica muito triste, porque demissão é ruim demais, gente. Porque a pessoa tá lá trabalhando do nada, demitir. Porque depende do trabalho, pra pagar a conta, quem tem família, tem filhos, mora com a mãe, com o pai, ou tem alguém doente, tá devendo alguma coisa aí, é complicado, gente. A pessoa se espera, mas tem que se esperar não, porque Deus é grande e quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, abre um vasculhante, abre um combungó. É assim a vida. Então tá aí, notícia completa do polêmica paraíba.com.br E aí